Ainda na sexta-feira, por volta das 14h, a Polícia Militar abordou no bairro Limeira, em Coronel Vivida, um golfe conduzido por um homem de 25 anos e uma passageira de 22. No veículo foram localizadas diversas mercadorias oriundas do Paraguai, dentre equipamentos eletrônicos e bebidas, num valor aproximado de R$ 13.750. O condutor foi autuado em flagrante pelo crime de descaminho e a mercadoria, juntamente com o veículo, a apreendido em caminhatos para providências de órgão competente. A outra apreensão ocorreu no sábado, próximo das 10h, quando a PM abordou na rodovia PR-280, em Mariópolis, um Nissan Kicks, conduzido por um homem de 43 anos e a passageira também de 43. No automóvel havia 32 caixas de vinho de diversas marcas oriundas da Argentina. O condutor também foi autuado pelo crime de descaminho, cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão, e o veículo com a carga de vinho, apreendido e encaminhado para a Receita Federal.